Hora de ir para a Grécia, saindo aqui de Saranda. Ai, que massa, a gente está super empolgada. Já fizemos o controle de passaportes, agora a gente vai pegar o barco. Nosso barco é esse aqui pequenininho atrás. A gente vê ele passando lá no nosso apartamento, é uma barulheira. Agora eu quero ver como é que é dentro, se ele realmente é barulhento. Meu Deus, mas eu vejo que ele é rapidinho. Ainda bem que o mar está bom hoje. Vamos lá, né? Mais umas viagens. A gente comprou, então a passagem, ida e volta. Essa daqui é a ida, essa daqui é a volta. Deu 50 euros e a gente vai então com esse barco rápido aqui. Mas também tem a opção de voltar de ferro, que é aquele grandão ali que sai bem mais barato, mas leva o dobro do tempo. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Meia hora certinho, já chegou em Sudazita, não só a íntima da janela. Chegamos, a imigração foi bem lenta porque tinha mais gente fora da União Europeia, então era só dois guichês, né? Mas tudo certo, agora dá pra procurar o carimbo dele. E aí a gente saiu aqui do lado de fora, já tem os táxis, mas a gente decidiu pegar o ônibus, porque são uns 28 minutos caminhando, 30 minutos caminhando, 2,5 km, a gente achou melhor pegar o ônibus. 2 euros o trecho. Acho que vai valer a certeza. Interessante, ó, se tu quiser fazer o dia inteiro, custa 5 euros. Tem ali o site pra ver mais informações, então, desses ônibus e dos horários. A gente pegou a única mesmo, que só vai pro centro, 2 euros. Chegamos aqui em Corfu, finalmente. Ali do pier, então, a gente pegou um ônibus que não vale a pena. Até aqui a entrada da cidade, e daqui a gente vai sair pra andar e conhecer um pouquinho mais. Já na entrada, a gente consegue ver que isso aqui realmente é a Grécia. Muito bom, né? E aí, então, até aqui. E agora, finalmente eu posso dizer, chegamos em Corfu, a ilha grega. Aqui do lugar onde a gente desceu, do ônibus então até o nosso primeiro ponto, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, é uma rua reta, cheia de lojinhas maravilhosas. O Eduardo tá aqui fotografando já tudo, é maravilhoso. A gente veio só pra passar o dia e ao longo desse vídeo a gente vai mostrar o que tem pra fazer aqui na cidade antiga de Corfu. Vocês viram toda a nossa chegada até aqui e agora eu quero contar um pouquinho da história pra contextualizar tudo que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Corfu então, ela foi fundada pelos venezianos, ficou 400 anos na mão dos venezianos. Depois disso daí, passou então para os franceses e os britânicos, até que finalmente nos anos 1800 ela passou a ser da Grécia. Já passou aqui otomano também, a gente vai ver tudo isso daí na arquitetura. Um dos primeiros lugares que a gente chega aqui em Corfu e visita é a praça, a praça principal. Essa praça, ela é a maior da Grécia, por incrível que pareça, e no passado os britânicos costumavam jogar críquete nela. Hoje a gente só vê crianças jogando críquete mesmo. E essa praça, ela é importante porque ela conecta a antiga Fortaleza pra nova Fortaleza. Então, agora a gente vai conhecer a antiga Fortaleza aqui de Corfu. Pra entrar então, lá na antiga Fortaleza, custa 6 euros e lá tem uma vista muito bonita da cidade. Só que tá uma fila imensa pra entrar lá, então a gente não vai entrar. Mas se tu vier, saiba também que existe um museu bizantino que dizem que é muito interessante te conhecer. Então te programa pra vir com mais tempo pra cá. Só pra entender como é que é pequenininho aqui, a gente chegou mais ou menos por aqui. Aí a gente veio até essa entrada, a gente veio caminhando e estamos aqui agora nesse momento. Todas as atrações, elas são aqui nessa parte. Saindo da antiga Fortaleza, então a gente retorna aqui pra praça, a principal, a maior então aqui do país, como eu tinha comentado. E é daqui que a gente vai seguir então pra nossa próxima atração. Agora olha como esse lugar é grande. Olha só, lá pro outro lado então tem praça e pra esse outro lado aqui também tem praça. E saindo da praça La Espianata, que tá aqui na minha frente, a gente já chega no Liston. É uma rua toda em arquitetura parisiense, a rua mais chique aqui da cidade, cheia de lojinhas. Agora a gente vai andar por aqui porque essa daqui foi a principal herança que os franceses deixaram quando passaram aqui por Porto. Mas talvez a coisa que mais tenha me surpreendido aqui mesmo é que essa mistura dos venezianos, italianos no caso, né, mais os parisienses, mais os britânicos e agora os gregos fizeram dessa ilha a coisa mais charmosa que existe. Porque aqui a gente consegue ver então todos os tipos de arquitetura e olha essas ruas, as lojinhas, os bares. Meu Deus do céu, dá vontade de ficar aqui só parado observando as coisas, nem ficar fazendo check de atrações, sabe? Mas vamos lá, vamos conhecer os próximos lugares porque vai valer a pena. Depois de ter passado um pouquinho então pela rua chique da cidade, como eu comentei, no final dela, muito próximo, a gente vê também esse palácio aqui que é o São Miguel e São Jorge. Foi construído pelos britânicos no ano de 1815 e aqui dentro tem o Museu de Arte Asiática. Tem de tudo da Ásia, os japoneses, os indianos, os chineses, enfim, de um tanto. E lá também tem um jardim, o Jardim do Povo. Dá uma volta ali e depois a gente volta lá para as lojinhas. A expectativa é que o jardim fosse grande coisa, não era então paciência, né? Então a gente veio aqui caminhando mais um pouquinho para trás do palácio e daqui a gente já vê então o mar lá atrás, a antiga fortaleza. E aqui vou descer ali para conhecer uma das praias que tem aqui no centro. A gente já volta lá para a rua das lojinhas, tá? Mas aqui a gente já está na rota, então vamos ali conhecer a praia. E a gente observa que essa daqui é uma praia típica da Grécia. Ó, de pedrinhas, esse mar transparente, espetacular. E lá atrás a gente tem mais ilhas ainda. Sensacional! Mas como dá para ver, a praia é bem pequenininha, tá? Aqui no centro só tem duas praias. Se tu quiser ir numa praia grande mesmo, tem que pegar um táxi lá para outra parte da ilha. Corfu parece pequenininha só porque a gente está aqui na Old Town. Agora, se tu anda por ela, é bem grande. É muito charmoso. Olha só o barquinho passando, as ilhas ali na volta. Tudo isso daqui a gente consegue ver é a própria ilha. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aqui são várias vielas que a gente vai vendo como se fosse Veneza. assim, ó, ruazinhas estreitas, um sobe e desce. E é muito bonito. E andando aqui nessas ruazinhas, a gente está dentro do novo forte. Novo só por causa do nome, mas ele foi construído nos anos 1500. Aqui também fica Campiello. Esse espaço aqui, ó, central, é o coração da cidade de Corfu. A partir daqui, então, é que a gente consegue se perder de fato pelas vielas e chegar lá nas ruas onde estão as lojinhas, chegar na praia também, enfim, lugar incrível de vir conhecer. E aqui a gente já vai se aproximando de volta, então, na parte das lojinhas de novo. Olha só que charmoso que é isso daqui. Tem vários desses lugares, essas ruelas bem estreitas, que a gente pode ir andando e vendo as coisas locais daqui. Eu amei, eu amei essa ilha, sério. E o mais legal é o charme aqui. Olha só. Olha só que legal. Essas lojas de coisas antigas que tem por aqui também. Vários livros. E essa ruazinha charmosa que tem por aqui. Voltei, então, pra rua que eu tinha comentado, que eu queria mostrar aqui das lojinhas, enfim. É uma rua muito bonita, cheia de comércio. Tem, então, sorvete, restaurantes. Tem também cafés, obviamente. Tem lojinhas de roupa, tem lojas de souvenir. Tem de um tudo ao longo dessa rua. E realmente é tudo muito barato. Ah, e aceita cartão também. Muitos acessórios, muitas coisas gregas mesmo. E uma das coisas que eu mais gostei foram realmente as peças de linho. Olha só essas saias aqui. Olha só, essas saias já vêm com o cinto. Belíssimas as calças. Essas calças aqui estão 35 euros. E os vestidos. Nossa, quer comprar linho? Vem pra Grécia. Corfu é uma ilha também bastante religiosa. São mais ou menos 40 igrejas ortodoxas. E tem uma igreja especificamente que é a mais importante da ilha. Essa daqui atrás de mim. A edição espiridora. Dizem que esse santo expulsou uma praga aqui da ilha. E ele virou o padroeiro aqui da ilha. Lá dentro, a gente não consegue gravar. É proibido. Mas só pra contar como é que é. Tem toda a história do santo. Pintada nas paredes. No teto também. Todo decorado com ouro. E também tem o túmulo dele. Todo em prata. É muito, muito, muito bonito. É uma igreja pequenininha. Mas vale muito a pena de visitar. E aqui no entorno a gente consegue ver as lojinhas que vendem então a lembrança do santo também pra levar pra casa. E essa daqui é a imagem do santo então que expulsou essa praga e é adorado aqui na ilha. Uma coisa que eu gosto muito daqui também são as rendas. Olha só que coisa mais linda as rendas daqui. Das lembrancinhas tem mais coisas também. Temperos. Esses temperos aqui. Achei sensacional isso daqui. E também as bebidinhas. Olha só. Várias coisas diferentes e pequenininhos. Muito fácil de carregar depois. Mas tem umas lojas que são assim, ó. Um charme como essas aqui que vendem esse tipo de acessório artesanal. Belíssimo todos os produtos que tem aqui. Tô encantada. O problema dessas coisas todas é que a gente quer levar tudo e não dá, né? Mas enfim, como é uma boa brasileira, eu gosto de pelo menos admirar as coisas que tem por aqui. Me encantam essas lojas. E aí a gente viu uma loja de folhados e não resistiu. Três euros cada um deles. É tudo tão lindo. Vontade de levar tudo. Tem nem onde botar. Nem precisa. Não tem nem como carregar. Mas eu quero comprar absolutamente tudo. Meu Deus. É lindo. Sério, a vontade de levar um limoncello no formato da ilha. É demais. Meu Deus. Olha, tem também a opção dos temperos todos e o azeite de oliva. Tem o azeite grande também. Nossa, muito legal. Muito legal. De volta então na Liston aqui a gente consegue ver os cafés, restaurantes, lojinhas de linho puro, alguns bancos também. É muito charme. E a arquitetura então, como ela é mais ampla, ela também realmente é diferente do resto da ilha. Eu achei muito legal isso daqui, na verdade, porque a gente vai andando e cada uma das lojinhas a gente vai encontrando alguma coisa diferente. Hoje é um dia especificamente, é uma quinta-feira, tá? É um dia que a ilha tá um pouco mais lotada porque chega cruzeiros. Acredito que no final de semana também chegue. Se tu puder escolher vir durante a semana, com certeza a chance de ter menos gente vai ser maior, tá? Pra te visitar. E vem num dia ensolarado que faz toda a diferença. É um puro charme aqui essa ilha porque olha só, a gente vê todas as lojas, quer dizer, praticamente todas as lojas com o Bougainville. Na verdade, esse é praticamente um marco registrado da Grécia, onde a gente vai andando. As flores estão lá também, ó. Tem muito mais aqui no entorno, aqui atrás também. As outras ilhas da Grécia também são todas assim, só pra saber, tá? E é tudo branquinho com essas cores. Sério, são muitas lojas charmosas aqui. E a gente tava andando aqui e viu uma bandeirinha do Brasil, essa daqui aqui em cima. E descobrimos que esse daqui é o consulado aqui da região. Que interessante! Espero que tu não precise. Mas enfim, se precisar já sabe que tem aqui do Brasil. E seguimos andando, vendo mais lugares. Cada rua que a gente entra é mais charmosa do que a outra rua. É impressionante. Agora a gente tá numa rua, essa daqui que eu mostrei do consulado. Tem várias lojas de produto em couro. Teve uma outra que era de produtos de algodão. Outra que era só de coisas de linho. Outras que eram só coisas pra casa. Tem as que são só souvenirs. Enfim, ah, e aqui ó, uma loja apenas de crianças. Isso também, ainda não tinha visto. Muito, muito interessante. É uma ilha pra ir andando e se perdendo, como eu já tinha dito. Muito bonito. Ah, eu sei que é uma bobagem, mas eu comprei o imã de geladeira da minha mãe. Olha aqui que bonitinho. Um pouquinho mais afastado, então, ali do Lindstone, a gente também consegue ver outras praças que tem aqui no entorno. Todas com muitos bares, restaurantes, é muito legal aqui. E aqui também é bem mais tranquilo, tá bem menos gente. Olha que bonito. E se tu vem pra ficar um tempo, ó, aqui tu pode deixar, então, a tua mala nesse lugar aqui. E a gente anda, anda, anda e termina no mesmo lugar, ó. Aqui tá a rua Lindstone, aqui tá a praça, lá atrás tá o Old Forte. E aqui a gente veio, então, de várias ruasinhas aqui do entorno que a gente fez um zigue-zague. Tá vendo como é fácil de andar por aqui a pé? Vale muito a pena. E claro que a gente deu uma paradinha, então, pro happy hour, né, Edu? É isso aí. Merecido. Ainda mais com mamitos. E assim a gente encerra o nosso tempo aqui em Corfu. Como vocês viram, a gente conseguiu visitar todas as atrações, então, na Old Town, aqui, né, na cidade antiga, na parte antiga. Tudo caminhando, muito fácil, vindo do porto. A gente veio de Saranda, então, 30 minutos de speedboat, 25 euros por trecho, tá? Tu pode vir também por 15 euros de ferry, que ele demora uma hora. Também, os horários só são diferentes, essa, inclusive, é a diferença, tá? Quem tá na Itália também consegue vir pra cá, mas não é tão rápido assim. Então, pensa, se tu tiver na Albânia, tu consegue fazer esse bate-volta. Se tu tiver aqui, tu consegue conhecer a Albânia também, na Saranda. Bom, todos os nomes que eu falei aqui, eles estão aqui na descrição, assim como os valores. E mais outras informações importantes de viagem. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem vai viajar contigo. E até o próximo destino. Obrigada. Hora de voltar. Não só levar. É, mas valeu a pena, valeu. Foi bom, foi bom. Foi ótimo. Vale a pena.